Olá, bom dia. Meu nome é Valderley de Jesus e vamos começar aqui mais um vídeo da série de SEO. Hoje quero falar sobre SEO Off Page. No vídeo passado nós falamos sobre o SEO On Page, que seria o SEO na página, na própria página, no site. E vamos falar hoje sobre SEO On Page, que seria a técnica de SEO para trabalhar fora do seu próprio site, blogs ou do seu post. Então, o que é esse SEO Off Page? Conforme acabei de dar uma breve introdução, seria basicamente melhorar o seu posicionamento do seu site ou blog para os mecanismos de pesquisa, nomeadamente o Google. Quando a gente começa a trabalhar com SEO, o que é mais visado é o motor de busca número 1, que é o Google. E esse processo basicamente se baseia na construção de links, ou seja, construção de links apontando para o seu site. Porque quanto mais sites você tem apontando para o seu próprio site, para o seu post de blog, quer dizer que você gerou uma confiança que outros sites resolveram linkar, referenciar, fazer uma referência ao seu conteúdo. Então, os links são a nova moeda da internet. Basicamente, o SEO Off Page, que você assistiu fora da sua página, fora do seu site, é basicamente a construção de links apontando para o seu conteúdo, para o seu site. A maioria das pessoas se concentra no SEO Off Page apenas sobre construir links, mas não se trata simplesmente de construir links a todo custo ou qualquer link de qualquer forma para o seu site. O SEO Off Page inclui uma combinação de vários fatores, que inclui métrica de mídia social, como Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, o próprio Google Plus, enfim, e várias outras mídias sociais que não me veio a memorar agora. Bom, o envolvimento do usuário, como comentário, compartilhamento, social, bookmark, publicação em fóruns, grupos, comunidades e outros fatores que abordamos como se trata do SEO Off Page, do SEO fora do nosso próprio site. Então, quando se trata de SEO Off Page, a construção de links é essencial. Mas, vamos ver mais para frente, que não é simplesmente a construção de links. Então, as melhores estratégias de SEO Off Page. Então, a dica número 1 é obter backlinks de autoridade, ou seja, de sites de autoridade, sites que tenham a confiança do Google, sites relevantes. E aqui estão alguns fatores mais importantes que o Google considera para classificar um site. O número de domínios que apontam para o seu site, o page rank do site, desse domínio que está apontando para o seu site, o número de páginas que linkam para o seu site. Recomenda-se sempre ter mais links de domínios diferentes, de domínios individuais, ao invés de muitos links do mesmo, de um único domínio. Ou seja, ter mais esses links diversificados do que apenas, por exemplo, eu ter 3 mil links, 10 mil links de um mesmo site. É mais recomendado ter 30 links de sites diferentes, ou de 30 sites diferentes. A autoridade do domínio que aponta para o seu site é importante também levar em consideração a autoridade desse domínio. Contudo, também aqui tem um certo cuidado, porque o Google quer que esses links sejam naturais. E se você só tiver links de sites de autoridade, isso certamente não é natural. Porque uma construção de links natural, orgânica, obviamente vai ter sites de baixa autoridade apontando para você. Não vai ser somente o Harvard que vai linkar para você. O número de links do follow, que são links de autoridade. Os links do follow são os links que passam autoridade para o seu site. Como o Google já declarou oficialmente, que os links no follow, que seriam links sem... Esses links não passam autoridade. São links, por exemplo, quando eu linko para um site, eu aponto um link meu para um site, mas eu coloco uma tag no follow, eu vou dizer, olha, eu estou linkando esse conteúdo, mas eu não confio absolutamente nesse conteúdo, não confio totalmente nesse conteúdo. Então, eu não estou passando a autoridade do meu site para este site. Quando eu coloco essa tag, quando eu deixo essa tag do follow, ou seja, a gente está passando a autoridade e está dizendo, esse conteúdo é realmente importante, é realmente útil, e eu confio totalmente nesse site. Então, eu passo a autoridade. No follow, eu dou autoridade do meu site para este site. No follow, eu não dou autoridade do meu site. E links contextuais, que serão esses links de posts que são relacionados. links de página inicial também são... Esses links de página inicial passam mais autoridade também para o site, do que um link de um post, por exemplo. E relevância da ligação, que na verdade, eu entroli, mas eu já poderia estar lendo os links contextuais. Seria relevância da ligação. São os links de páginas relacionados ao seu tópico, que possui mais relevância. Se você tem um blog que fala sobre maquiagem e você recebe um link de um blog que fala sobre, sei lá, ganhar dinheiro, por exemplo, que é o que me vem agora, não está contextual. Então, isso não é natural, não tem a mesma relevância. Essa relevância seria de links. Eu tenho um blog que fala sobre maquiagem e eu tenho um post que fala... E o fulano, um amigo ou outro blogueiro, tem um post que fala sobre um tratado de espinha. Eu poderia, por exemplo, apontar para esse blog de maquiagem, para esse post de maquiagem, que teria uma certa relevância. Teria o mesmo nicho, mais ou menos, links contextuais. Dica 2. Ter atenção, melhorar os sinais de mídias sociais. Concentrar um pouco nessa questão. Isso ajuda, de certa forma, a passar alguma relevância para o conteúdo. Então, se alguém quiser saber, por exemplo, se alguém quiser saber mais sobre a sua marca, o seu blog, o seu produto, o seu site, essas pessoas provavelmente vão ver a sua presença no Facebook, no Twitter, no Instagram. No Instagram, por exemplo, pelo menos nesse momento está sendo muito utilizado para a geração de venda, pessoas vendendo através do Instagram com imagens, né? E vários outros sites de mídias sociais. Mas quando a gente fala de mídias sociais, o que vem na mente primeiro são o Facebook, Instagram, Twitter, né? E o Google Plus. Mas tem vários outros sites de mídias sociais. E compartilhar o seu conteúdo, né? Sobre a forma de conteúdo em texto, imagens ou vídeos, né? Infográficos, né? Que funciona muito bem. Então você tem que compartilhar esse conteúdo e se concentrar em que é um conteúdo relevante, um conteúdo útil e visualmente atraente para que outras pessoas também queiram compartilhar mais o seu conteúdo. Também é útil se juntar a grupos relacionados no Facebook, grupos do mesmo nicho, no Facebook, LinkedIn, criar conta lá no Pinterest, que também funciona. E compartilhar o seu conteúdo lá também, né? Isso ajuda na conexão com potenciais clientes. Ou seja, quando você entra num grupo do Facebook que está relacionado com o seu nicho, você tem uma chance de estar ali criando relevância, criando sua presença de marca na mente de um potencial cliente. Pode estar vindo a comprar de você mais adiante. E dica número 3 é a palavra-chave. Tenha uma certa atenção nas palavras-chave. A palavra-chave, embora já tenha sido muito mais importante, tenha sido muito mais relevante antigamente, ela ainda é importante, né? Afinal, as buscas no Google se baseiam basicamente em palavras-chave, né? Por exemplo, quando eu digito lá como tratar de espinha, como perder barrigo, como perder peso, como construir músculo... Qualquer pergunta que eu faço lá no Google, Isso é uma palavra, uma frase-chave. Então, é importante eu construir o meu conteúdo, né? Relacionado, baseado nessas palavras-chave. Claro que eu não vou aqui encher um texto de 500 palavras com 300 palavras-chave. Eu vou colocar isso de forma... Isso já foi feito antigamente, mas hoje eu vou colocar isso de forma natural. Então, concentrar nessas palavras-chave, isso vai gerar maior probabilidade de você ser encontrado e maior possibilidade de as pessoas estarem direcionando, ou seja, linkando para o seu site também. Dica número 4 é tentar livrar o seu site, né? Tentar manter o seu site livre de possíveis penalidades do Google, né? Então, é importante, de tempos em tempos, periodicamente, fazer uma limpeza, uma análise de backlinks, né? Que ajuda a analisar os links que são de boa qualidade, os links que são tão bons assim, os links de spam, enfim... E ver se aqueles links não estão prejudicando, né? Que lá nas ferramentas, lá no semi-runch, eles chamam de links tóxicos, né? Então, eles estão lá prejudicando o seu site. E você pode executar uma auditoria do site, do próprio semi-runch, ou verificar lá no Webmaster, no Webmaster Tools, no Google Sys Console, e otimizar o conteúdo, usar frases e palavras-chave diferentes. Tudo isso ajuda a manter o seu conteúdo livre de possíveis penalidades do Google, né? Eu falo mais sobre isso lá dentro do e-book SEO dominado. Você pode encontrar o link aqui na descrição. E contribuir com outros sites, né? É importante, né? No mundo do SEO, o blogueiro, o post, o post de convidade é muito comum, né? Mas é algo que muitos SEO acham que é desafiador, é complicado, é muito difícil de fazer. Quando, na verdade, é se você publicar, criar um conteúdo realmente bom e oferecer para que outro blogueiro do mesmo lixo relacionado ao seu possa publicar esse seu conteúdo e apontar para o seu site, né? Colocar um link para o seu site. Claro que o seu conteúdo tem que ser um conteúdo relevante, um conteúdo bom. Se for alguma porcaria, o cara, obviamente, não vai publicar, né? Porque ele não quer colocar, pelo menos em teoria, a pessoa não quer colocar qualquer porcaria no próprio blog, né? Simplesmente porque vai ter mais conteúdo. Então, é importante você ter um conteúdo de qualidade para oferecer a outro blogueiro. Por que isso ajuda? Por que contribuir com o seu site vai ajudar no SEO do seu site, né? Isso vai ajudar você a criar, a construir autoridade, pode trazer muito mais tráfego. Se você cria um conteúdo para um blog que tem milhares de visitas diárias, essas visitas vão acabar, vão vindo, ou parte dessas visitas, por um percentual, vão vir para o seu site, o que é de um tráfego com relevância, né? Já que é do mesmo nicho, que é relacionado ao seu. E ajuda a construir, claro, os links, né? Os backlinks, né? Enviar conteúdo para diretórios e fóruns, né? As pessoas acham que ainda isso não tem muita relevância, mas ainda tem o seu peso, né? Tem aqueles fóruns, alguns fóruns que são bem relacionados, bem direcionados, vão ajudar você a construir um tráfego mais relevante, né? Alguns sites que você pode estar utilizando para fazer essa construção, essa construção de backlinks para melhorar a sua visibilidade do seu próprio site, do seu conteúdo. Seria social bookmarks, né? Um site de social bookmarks. Enviar para fóruns, alguns fóruns relevantes. Submissão de diretórios de blog, sites de submissão de artigos, sites de perguntas e respostas, como o Cora, o Yahoo Respostas. Compartilhar vídeo com esses sites, né? Além do YouTube, tem vários sites de vídeos, né? O Vimeo e tem outros sites que agora não me lembro, mas tem... Me fugiu o nome aqui, mas tem vários outros sites que você pode colocar seu vídeo e criar um link de volta para o seu site, né? site de imagem, né? Submeter seus infográficos, né? Colocar site de infográfico, também esse infográfico cria bastante backlink. Se você construir realmente um infográfico atraente, você pode construir vários backlinks, pessoas compartilhando esse seu infográfico, né? E compartilhar documentos, seja PDF em sites, submissão de documentos de PDF, né? Você pode colocar no Google aí, pesquisar por esses sites e colocar e enviar, né? Você vai construir assim mais backlinks para o seu site e consequentemente mais visibilidade, mais relevância e autoridade para o seu próprio site e visibilidade para o seu conteúdo. Então, essas são seis dicas para a construção de um SEO off-page que funciona, né? Eu abordo isso de forma muito mais completa, mais aprofundada, lá dentro do e-book SEO dominado. Então, você pode clicar na descrição aí no link e ir lá e adquirir seu e-book e começar a implementar isso no seu site e blog para alavancar o tráfego para o seu conteúdo. Bem, por hoje é só. Fique na paz e até o próximo vídeo.